O que é isso? Que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Tratados de um casal que havia alcançado já uma década de matrimônio, passando por uma série de desafios. Naquela oportunidade, naquele momento, eles haviam conseguido estabelecer-se depois de uma série de dificuldades, inclusive financeiras, graças a cujo percurso eles podiam fazer uma viagem de divertimento, qual se fosse a lua de mel que não tiveram no início do matrimônio. Naturalmente, reprogramaram essa viagem. Para, no percurso, poderem, no final de ano, gozar do entretenimento, do divertimento e das distrações da grande São Paulo. Tendiam conhecer a grande capital. Moravam desde uma ascensa no interior desse estado. Mas agora queriam conhecer a capital, cujas informações eles ouviam falar, graças à cultura, ao entretenimento, à arte, que eles achavam poderiam desfrutar nessa viagem de carro maravilhosa. Ao fazerem o percurso à jornada, em determinado período, que era uma espécie de local da estrada que ia separar uma cidade de outra, ainda entre os interiores do estado de São Paulo, a esposa foi a primeira a ver algo que a chocava. Ao lado da estrada, quase descendo uma ronzeira, um carro, que deveria ter sido vítima de um choque, de uma colisão, mas o que fez ela tornar-se estupidificada e sensibilizar um marido ao seu lado, que logo de imediato parou o seu veículo, era um jovem que, possivelmente, estava conduzindo aquele automóvel, que foi atirado de maneira realenta, sem o cinto de segurança para fora. Naturalmente, sendo um estado em cujo corpo, tombado no chão, deveria apresentar as características de alguém agronizando para a morte, inconsciente, provavelmente em coma profundo, não apenas vítima de hipoptise, graças a cujo sangue era se perdendo pela boca, mas também pelo ouvido, tratando-se de um caso muito grave e muito sério. Ele, tomado em compaixão, de sensibilidade, desce no veículo, ao lado da sua esposa, e às pressas, aproxima-se daquele, a parede de cadáver, ou o corpo quase morto, que é se tratando de um jovem, um jovem que nem sequer, deveria ter maior idade. Ali, possivelmente, evite para entrar o latismo ucraniano, e ele, ao lado da mulher, que serve colocar naquele corpo, num impulso irracional, movido pelo sentimento, pela emoção, e menos pela lógica, pela expogitação cerebral, colocam-lhe o seu carro, no seu veículo, no lado de prática do carro. Depois, conduzem o veículo com a velocidade, na direção da próxima cidade, que, segundo as placas, de sinalização, devem ficar mais ou menos a dez quilômetros adiante. E depois, de jornalizar, rapidamente, ele chega numa pequena cidade, uma cidade, naquela aparência, provisiana, em que ele procura um hospital, um pronto-socorro, é um período muito difícil, de férias, é um período difícil, de comemoração, estamos quase na mirada de ano. e, além do casal, sensível com aquela ocorrência, procura aqui aclar algum local, em que aquela vida, talvez, pudesse ser salva. E, depois de peregrinar, eles, encontram o menino de rua, que diz, ó, o pronto-socorro, não há necessidade, mas há um hospital, de grande porte, que é o único, aliás, da região, e eu sei, onde é que fica, posso orientar vocês. E, conduzindo, ele, pega carona, no carro e vai, na direção, da instituição, chegando nela, o marido, estacionar o veículo, às pressas, sai do carro, deixa a esposa, fiscalizando, aquele corpo, em agonia, e vai, chamar ajuda, auxílio, encontrando logo, na recepção do hospital, uma jovem recepcionista, deixando unhas, com a expressão de tédio, naturalmente revoltada, e, com seus conflitos, íntimos e pessoais, ele se aproxima, e tem um diálogo, explicando a ocorrência, o que é que havia, tido lugar com eles, há alguns minutos atrás, às 18 horas, mais ou menos, eles encontraram, aquele corpo, na rua, e eram, mais ou menos, 18, 15, 18, 20, e eles agora pedem, auxílio, solicitam, e ela disse, parente do Senhor, não, eu já contei minha filha, trata-se de alguém, que nós encontramos na estrada, mas, e quem é a família? Não sei, eu apenas encontrei, o corpo cheirado, mas, ele deve estar, numa situação muito grave, crescendo, e muito logo, aliás, se eu estou te perdendo tempo, quando nós começamos, talvez ele já tenha morrido, é nessa sala, que a gente aprece, meu Senhor, não é amigo por aí, quem é que vai pagar, as contas do hospital? Ele, naturalmente, e se ele não tiver, a condição de pagar, a família dele, alguém vai arcar, não, não é bem assim, é necessário, que o Senhor deposite, um cheque, apresente um cheque, a opção, de X, de minha filha, de viagem, nem tenho essa quantia, mesmo que tivesse, é necessário, que ele, alguém deve arcar, com essa situação, e, naquela situação, de diálogo, ele diz assim, não é bem assim, meu amigo, responsabilidade sua, agora que você pegou, você é responsável, quem mudou? era para você pular, de eu te ir, e ele diz, nem que fosse seu pai, seu filho, aliás, você não deve ser mãe, não deve ter filho, mas nem que fosse seu pai, mesmo que ele tenha algum conflito familiar, e ela disse, você esqueceu, que nós estamos numa situação desgraçada, num país de miséria, essa cidade, ela desgraça, e é porque nós não podemos aceitar, aliás, eu quero dizer ao Senhor, que eu desejo ordens, sou funcionário, e sou orientada, a não aceitar, casos como esse, o Senhor que pegou o corpo, agora, para te ver, o que bem entender, dele, e ele, mas, para que eu acredito, entender nada, fazer o medo, já ficou, arrependido, porque ele está em viagem, em entretenimento, viaja, passeio, e agora, está com aquela situação, com aquela situação, com aquela situação, com a idosa, e olha para a esposa, esposa, sensível, etc, e diz, mas eu posso falar com alguém, responsável por dinheiro, no hospital, então, chame ele, por favor, agora, não se encontra aqui, ele, naturalmente, deve estar na sua residência, mas, onde é a residência dele, infelizmente, não posso encontrar, são questões de ética, questões legais, não posso dar o endereço dele, e o menino do exército, é o sério, aqui do mora, vamos comigo, e ele, foi, então, a casa, chega na casa, com a funcionária, a filha, e diz assim, o doutor, onde está? Ele, saiu com a esposa, se encontra, em algum lugar da cidade, que não se tem direito, eu ouviu alguma coisa, ele deve ter ido no cinema, que eu ouviu alguma coisa sobre cinema, ele disse, mas cinema, qual cinema? Eu não sei, e o menino disse, tem três cinema na cidade, então, eu acho, eu sei qual é o cinema que ele está, é o cinema dos ricos, é o cinema X, vamos comigo, que vamos lá, e o menino, e o menino novamente vai entrando, ele vai para o cinema próximo, chegando ali, ele entrando-se acerca do gerente, do estabelecimento, e solicita-lhe os préstimos, para chamar, falando de tal, ele deveria estar assistindo, a sessão naquela hora, ele diz, mas sei lá, posso interromper a sessão, eu vou parar, com a sessão, as pessoas vão reclamar, e nós vivemos de horário, isso não é atrasar, a sessão seguinte, a sessão vai reclamar, não podemos fazer isso, não é possível interromper a sessão, chame pelo seu sistema de autofalante, então nós vamos reclamar no rosto, então você, mais de resistência dele, informado no centro da comparação, dizendo que a sessibilidade, chamou, ele pode chamar um ou duas vezes, no máximo, chamou, e depois, não havia resposta de ver, ele não está aqui, ele não está aqui, procure outro, e ele foi no outro, repetindo a mesma situação, já eram 19 horas, nessa demora, ele chega no terceiro, no terceiro estabelecimento, ainda tentando, não havia, entrando, o gerente disse, olha, há um circo na cidade, um circo que está passando aqui, que as pessoas estão indo, através de concorrência para nós, e ele vai entrar nesse circo, vá lá, e o menino disse, eu sei onde é, eu vou ler para você, foi, cheguei no circo, o, você lança, disse assim, o senhor pode entrar, não tenho ordens para deixar você entrar, eu nem vou chamar o responsável, o espetáculo já está acabando, está com 15 minutos para acabar, o senhor espere, eu fico aqui, se essa pessoa passar, e eu souber quem é, eu indico ao senhor, eu lhe apresento, eu conheço a maioria das pessoas da cidade, eu principalmente deve estar aqui, mas não me recordo, entrando nesse teatro, ele espera, algo contrariado, 15 minutos, 20, até as pessoas passarem, então passa, o dito cujo, que é, o senhor financeiro disse, é ele, com a sua senhora, e ele entra na borda, e o homem disse, depois de ouvir toda aquela perpéssia, toda aquela saga, até aquele momento, ele disse, olha, o nosso hospital, não é uma instituição de caridade, sinto muito, não é? Nós temos custos, temos despesas, não podemos fazer nada, e agora, o que é que eu faço? Agora o problema é do senhor, agora o senhor tem que lidar com isso, não podemos fazer nada, infelizmente, não posso, e ainda mais, eu não estou na área de trabalho, eu estou aqui, desfrutando, de um momento íntimo, de um momento familiar, com a minha esposa, que trouxe a minha adolescência, e ainda mais, o que é que eu faço? Mas olha, a única coisa que eu li, inclusive, é talvez, ir até o prefeito, porque o prefeito da cidade, ou a prefeitura, tem uma certa verba, que libera, para nós atendermos, a pessoas que não tem condição, e ele diz, mas não tem que ser o prefeito, deve estar na prefeitura, e o menino diz, eu, eu, e o senhor, e ele, então, foi até o prefeito, chega na prefeitura, a prefeitura já estava fechada, eram 19h15 da noite, então, estava fechada, 19h15, chegando lá, ele tenta, conversar com alguém, saber, onde é que estava o prefeito, não se encontrava, então, ele diz, eu sei, eu tenho que proibir, bora, vamos comigo, e ele foi, chegando na casa do prefeito, depois de tanta insistência, ele, então, conversa com a funcionária, que é disso, que é o prefeito, está em uma reunião, com vários políticos, decidindo, as detenções que deveriam chegar, e programando a sua reeleição, e não poderia ter entendido, com muito, afinal, o que não valia nada, e ele, então, insiste, e a primeira dama, que estava a próxima, se aproximou, e disse, o que é que você está, porque ele se clareceu, e disse, olha, eu, hoje, fui pro Iá, que se saiu de sua católica, e lá, o Sérgio foi sobre a caridade, eu vou fazer a caridade, porque eu gosto muito, de fazer a caridade, então, vou fazer a caridade, e a nossa situação é muito boa, nós estamos, um partido de situação, a oposição não tem feito frente, nós vamos nos eleger, e tomar animais, porque também, fazer essa concessão, o senhor pode voltar ao hospital, está liberado, a qualquer, estou liberado, as qualquer intervenções, nessa situação, falar, senhora, a senhora não sabe o que, o senhor está devendo ordem, olha, aqui em casa, nem no marido, devem ver que eu assinei, mas é que não sou eu, então, o senhor não me deu ordem, eu estou dizendo, vá lá, mas ele não vou acreditar na minha palavra, não tem problema, eu vou colocar aqui, minha assinatura, eu vou escrever, e ele vai assentar, e se o marido puder ser endossado, pelo seu vox marido, prefeito, esse pode garantir, e ele, com a medo, algo inseguro, não está acreditando muito, o Sérgio foi, e chegou a cabeça, o acionista, que continuava a instalação, exatamente o valor de que ela vai fazer, apresentou, ali, aquela documentação, aquele documento, informal, que ele se vê, que, a recepcionista, então, recebe, lê, está vendo, como essa cidade é generosa, como as coisas funcionam aqui, 19 e 45, 15 para a 7, quase duas horas, nesse vai e vem, ele já estava arrependido, de ter feito bem, ele, então, ouve, funcionar e dizer, agora está tudo bem, está tudo certo, vamos, então, o que o senhor quer que eu faça? Mas, minha filha, pega o corpo, puxa no cargo, ele deve estar morto já, e se ele está, tenta fazer alguma coisa, chame, os enfermeiros, qualquer, entidade, os funcionários, que ela solicita, vamos, como se eles fossem diferentes, na violona, naquela situação, nesse item, chega, o diretor do hospital, que diz, ah, já conseguiu a liberação do prefeito, está vendo que as coisas, aqui funciona, essa cidade é maravilhosa, deixa até te ajudar, que eu vou até preencher, vou preencher aqui as informações, a ficha, e foi preenchendo, 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 e o corpo passava, e ele, então, foi preenchendo, e olha, e quando ele olha, tem um impacto, e dá um grito, nosso filho, a sua esposa, está chegando, próximo, o hospital, agora que funcionou, as pessoas começam a aguentar, as funcionárias, que estão preenchendo, a unha, para eu preencher a unha, começam a aguentar, a chorar, as pessoas aguentam, e levam o menino, que ele tem 16 anos, o pai gritava, pegou o nosso carro, escondido, e saiu, e teve o acidente de volta, e agora, o mestre vai fazer as investigações, as ressonâncias, as tomografias, percebe-se, que o menino, já está com morte cerebral, e a constatação, que se fosse atendido, 10 minutos antes, pelo menos, teria sua vida salva, um atendimento imediato, um atendimento de emergência, o pai enlouquece de dor, e a senhora, do terceiro andado do hospital, com um suco psicótico, se atira, naquele local do terceiro andado, suicidando-se, a angústia, e o homem, olha em pouco para sua esposa, que estava com ela de viagem, e diz agora, não reclamamos, vamos voltar para casa, voltemos para casa, já temos muito material para refletir, e ao retornar, eles pensando, naquela torrência, ele era um cidadão conhecido, na sua cidade, entre aspas, razoavelmente conhecido, era um grande cidadão, era uma pessoa amada, querida, ele, com uma espécie de campanha, mobiliza, uma determinada área, determinada bolsão, da sua sociedade, faz uma campanha, para que nos momentos de férias, nos momentos específicos, onde possa ser uma carência, de aprendimento médico, porque os profissionais de saúde, também são seres humanos, têm necessidade, de verificar com as suas famílias, para que haja uma rotatividade maior, haja mais pessoas, e ele faz uma mobilização, com recursos, dos próprios indivíduos, que se associam, ao seu tratamento, o que também não fala, de aprendimento de emergência, para que os atendimentos, sejam feitos de maneira mais rápida, mais medidada, ele organiza, que uma pequena cidade, ele morava, e torna, é, uma espécie de instituição, não programamental, para ajudar, as instituições de saúde, e, no ano seguinte, o seu filho, era vítima de um acidente, de oito anos de idade, é atrapalado, turma turista, enriagado, mas é levado as pressas, que o hospital, ele recebe telefone, ele tem traumatismo, craniando, mas, rapidamente, que sua vida foi salva, sua vida foi salva, e ele, que o reflete, que é o bem, que ele havia feito, aquele menino na estrada, desencadeou, toda essa ocorrência, e salvou, a vida do seu filho, agora, anos depois, um ano depois, graças, a sua reflexão, a sua mobilização, a ele não ter ficado, indiferente, ele percebe, que o bem, é uma espécie de um bumerangue, que ele joga, e que mais feverem o astral, ele retorna, não necessariamente, de maneira imediata, ele percebe, a beleza, e a satisfação, de fazer o bem, ele percebe, que, aquele homem, poderia ter, salvo, também, a vida do seu filho, se não fosse tão indiferente, tão infecível, naturalmente, tão apegado, engessado ao sistema, às dificuldades, burocráticas, até as questões, sociais e legais, que parecem, até, dificultar, a prática nossa, ou a nossa necessidade, de fazer o bem, que ele, percebe, o valor, de uma boa ação, de uma ação positiva, de uma ação, generosa, e ele percebe, que se nós, passarmos, a tornarmos, indiferentes, a definir a indiferença, em relação ao próximo, podemos ter, um corpo físico, saudável, mas estamos doentes, estamos doentes, da alma, ele reflete, em relação a isso, para dizer, que aquele médico, talvez, acostumado à geocracia, à rotina, e às preocupações, de natureza invadiada, tinha a função, de curar corpos, tinha a função, de restabelecer, a avalice de saúde, pelo menos, a chamada saúde moderna, saúde visível, mas o próprio, necessitado de tratamento, de renovação, era necessariamente, um homem de bem, mas estava, em um processo, específico, primorário, de agradecimento, em face, da indiferença, em relação à vida, do tédio, talvez, até das ambições, das grandanças, mais imediatas, da incapacidade, graças ao raciocínio, muito lógico, que às vezes, bloqueia, a emoção, que é calorosa, de fazer o bem, de até, agir, como sacrifício, de agir, em poder, espontânea, em relação, à fraternidade, esse sentimento superior, entrando, em conversa, refletir, o que é, a verdadeira saúde, o que é ser saudável, a organização mundial de saúde, não faz alguns anos atrás, a partir da década de 90, estabelece a ideia, do modelo logístico de saúde, não conhecido pelos profissionais, é saúde, é a conjugação, de vários fatores, um bem-estar psicológico, uma harmonia, socioeconômica, e um equilíbrio, fisiológico, o indivíduo, pode ter, portanto, essa conjugação, de três fatores, para ser saudável, pode até apresentar, em determinados momentos, problemáticas, orgânicas, e ser saudável, e o indivíduo, pode ser, aparentemente, saudável, para ser saudável, fisicamente, e, em realidade, está no ente, porque não tem a conjugação, desses três fatores, apontados, pela OMS, Organização Mundial de Saúde, Esse modelo, chamado também, modelo biopsicossocial, vem estabelecer, uma relação, com várias, dimensões, do ser humano, uma conexão, com as várias, dimensões do ser humano, para que tenhamos, um verdadeiro estado, saudável, a saúde, portanto, não é apenas, a ausência de doença, ou silenciar, de determinados sintomas, mas é essa, a conjugação, desses fatores, que se harmoniza, no equilíbrio, do indivíduo, psiquicamente, consigo mesmo, uma harmonia socioeconômica, para que ele possa, viver, sem tensão, ou pelo menos, viver, de uma maneira harmonica, com a sua sobrevivência, de uma maneira imediata, graças aos recursos, que podem, proviciar, a sua alimentação, o seu repouso, a sua harmonia, a perpetuação da espécie, e, há, o certo, o equilíbrio, fisiológico, então, essas colocações, levam-nos, a pensar, que a saúde, de longe, encarada, de um ponto de vista, muito mais complexo, muito mais profundo, e é por essa razão, que é tão difícil, nós, delimitarmos, o estado de saúde, porque, às vezes, o indivíduo, fisicamente, tem, uma vitalidade, impressionante, mas, é porque, em realidade, aquilo que é visível, não necessariamente, expressa a realidade, invisível, e, muitas vezes, o indivíduo, não apresenta, uma problemática, na área sensível, da dor, mas, se encontra, um processo imprevisto, em que, as manifestações, vão alcançar, a chamada, dimensão mais densa, da sua realidade, total, do seu ser interior, essas colocações, fazem parte, da reflexão, de grandes pensadores, comemorantes, Hipócrates, o pai da revista Greta, do passado, estabelecer que a saúde, era um espaço de equilíbrio, entre o ambiente, o ambiente, e o organismo, do indivíduo, esse era o modelo, hipocrático, de saúde, através do seu estilo, de vida, do seu modo de viver, que ele enfatizava, na higiene, na alimentação, na forma, de viver em sociedade, o indivíduo, era saudável ou não, por causa, do aparecimento, de sintomas físicos, ou não, a ausência deles, mais adiante, encontramos a tese, de Galeno, médico grego, que ele estabelecia, chamada, teoria humoral, segundo a qual, nós temos, quatro substâncias, do organismo, na escassez, ou na abundância, na falta, ou no excesso, o indivíduo, experimenta o desequilíbrio, na área da saúde, a doutrina científica, ou melhor, místico-científica, observo-científica, de Galeno, vigorou, em toda a Grécia Antiga, 400 anos, antes de Cristo, passou, por toda a Idade Média, quase mil anos, de Idade Média, era a única explicação, razoavelmente, científica, ou aparentemente, científica, onde havia um sistema, de classificação, a bíris, negra, a gris amarela, a flerro, o sangue, então, era naturalmente, vinculado, essas manifestações, ao fim, eu, principalmente, que era o órgão, que secretava, alguma dessas substâncias, a doutrina dos rumores, estabelecer, portanto, não apenas, alterações, somáticas, orgânicas, mas, desequilíbrios, também, psicoemocionais, que tinham a ver, com a harmonia, e a alteração, dessas quatro substâncias, que dariam origem, a quatro tipos, psicológicos, que era uma espécie, de tipologia psicológica, para tentar entender, o ser humano, na época, então, a partir dessa ideia, o indivíduo, tinha, e a mentalidade humana, de possuir, a ideia, de que a saúde, estava, naturalmente, atrelada, ao aparecimento, de determinados sintomas, o indivíduo, que era saudável, tinha, portanto, a ausência, de sintomas, e o sintoma, apresentava, dava uma ideia, de que ele está doente, que ele não estava bem, da saúde, e essa aprovação, só foi mudada, mais tarde, com uma série, de pensamentos, que vão culminar, nesse modelo atual, da organização, mundial de saúde, porque, vamos observar, o pensamento humano, alargar-se, e a doutrina dos rumores, começa a perder espaço, como Harvey, e vários dos seus, que seguindo seus passos, predecessores, conseguiram detectar, a circulação sanguínea, Então, a ideia é de que, o indivíduo, não tinha um órgão específico, que secretava substâncias, mas que, o organismo era, um aparelho fechado, um sistema, um circuito fechado, especializado, e assim, com os anos, surge, uma série de pensadores, surge, surge, uma série de pensadores, para tentar, essa realidade, que abate, deixando a atenção do ser humano, a tipotomia, saúde e doença, o binômio, saúde e doença, e tão, os grandes aboídos, que tentam entender, o psiquismo humano, o biológico humano, desde os grandes, fisiologistas, anatomistas, que eram percebidos, pela intolerância religiosa, que estabeleceram, a proibição, da manipulação, dos cadáveres, até a estrada, nos grandes pais, da ciência, para desembocar, os filósofos de França, os empiristas da Inglaterra, os iluministas franceses, nos grandes pensadores, como Peter Descartes, e outros, que estabeleciam manifestações psíquicas, que também eram, adoecedoras, e manifestações somáticas, Descartes, talvez, por primeira vez, historicamente, vai tentar entender, a diferença da mente, com o corpo, o psiquismo, com a matéria, dizendo que era envolvido, e também inspirado, por uma entidade invisível, a qualidade do nome, de um espírito de verdade, graças ao que ele, estabelece vários, dos seus pensamentos, inclusive, a tese, da sintonia, do corpo e a alma, através, da glândula, quebrinária, esse Descartes, quer referenciar, uma série, de pensamentos, mais tarde, inclusive, vai referenciar, a cultura, do século XIX, com o empirismo, com o racionalismo, com o utilitarismo, com o racionalismo, científico, para, termos uma ideia, do avanço da ciência, da investigação do corpo humano, dos órgãos, do funcionamento da matéria, da biologia, da anatomia, da fisiopsicologia, para se ter uma ideia, da grandeza do corpo humano, essa máfia admirável, vamos encontrar, então, uma série, de pensadores, como o Pasteur, no mundo microscópico, uma série, de outros pensadores, que alargam os horizontes, da compreensão, da saúde, com a doença, para o final, do século XIX, a partir da década de 60, a ciência, começaram a perceber, a ciência, que na época, já era considerada, organizista, que qualquer manifestação, de doença, de saúde, tinha a ver, com o substrato, orgânico, isso é, em palavras mais simples, com uma dimensão, biológica, que era afetada, com o órgão, que era afetada, mas vamos encontrar, a série de experiências, da histeria, que é tanto chamada a atenção, na Europa, principalmente, a histeria, transtorno histórico, seja lá como nós chamamos, foi examinada, por, a escola de Stardot, na França, como também a escola de Bertheim, no sul da França, em Nancy, essas escolas, tentavam entender, que sintomatologia, ou eram aquelas, manifestações físicas, que não tinha nada de físico, pessoas que tinham cegueiras, que eram chamadas, cegueiras de conversão, conforme que estabelecia, a então recente, infantil, infantil, porque saiu dos passos, na psicanálise, através do Simão Freud, a ideia, do transtorno de conversão, quando ele viu, que cegueira, histérica, como várias pessoas, puderam ser avaliadas, investigadas, na medicina, paralisias histéricas, a ponto de ficarem, aguentadas na cama, manifestações somáticas, que não tinham nada, fisicamente, mas, por alguma razão, psíquicamente, a pessoa, desencadear, aquela ocorrência, então, a ciência, começa a investigar, e, para surpresa geral, na mesma época, as técnicas, hipnológicas, como, James Brad, e, mais tarde, Jean-Marc-Ton-Chacot, na universidade da Superbrier, em Maris, quando, na hipnose, um fenômeno puramente, de sugestão, de sugestionamento, a histeria, era deslocada, em parte, para alguns, e para outros, era radicalmente aburrada, através do processo de sugestionamento, aquelas problemáticas, orgânicas sérias, tinham, praticamente, a remissão de sintomas, pelo menos, era isso que era apresentado, nos grandes trabalhos, principalmente, da universidade de Superbrier, com Jean-Marc-Ton-Chacot. Essas ideias, chamam a atenção, para, ocorrências físicas, mas, que não tem uma causa física, e, chamam a atenção, mais, para a psiquiatria, de Kraglin, que também, apregoava a ideia, da biologia, por de trás, de qualquer doença mental, ficar estarecida, no começo do século XX, quando, algumas psicoses, vários transtornos mentais, não tem nenhuma lesão orgânica, cerebral, como acreditava, porque, até, em um momento, se acreditava, que qualquer doença mental, era, oriunda, de alguma problemática orgânica, com traumatismo craniano, a ingestão de alguma substância, como chumbo, conforme uma tese, até hoje, da psicoterapia, ou mercúrio, e a pessoa, e a pessoa, tinha uma alteração cerebral, uma lesão cerebral, que é desenvolvida, pela doença, mas, se isso, só está restrita, por perceber, que há testornos de natureza mental, graves, e até outros, mais grandes, que não tem, uma dimensão orgânica, a eles associadas, então, a saúde, a doença, passa a sofrer um novo abalo, o que é estar saudável, o que é estar doente, a saúde, é só uma manifestação, de ausência, de elementos clínicos, de alteração, de transformação, de comprometimento orgânico, em esses casos, então, os cientistas, os investigadores, de várias áreas, começam a examinar, a influência do psiquismo humano, sobre a saúde, o psiquismo humano, tem uma força, que chama a atenção, que se civiliza, a ponto de ser investigado, na época, no começo do século XX, alguns casos, de pseudociésia, gravidez psicológica, como aconteceu, com algumas personagens, no passado, cérebro da história, vai a tudo, dentro da Terra, que teve, uma série de gestações, por alto, do seu gestão, o ventre, se dilatava, se produzia, o orgulho da gravidez, da aglomitação, era, da corte de Henrique, oitavo, e mais tarde, entrava, no caralho e parto, em dois físicos, na gestação, e depois voltava, na normalidade, sem ter sido fecundada, ou sem ter sido fecundada, o seu óculos, a pseudociésia, pelo desejo, insopitável, irrefriável, de ser mãe, produz em algumas mulheres, uma alteração física, dessa natureza, violenta, entre aspas, dessa natureza, a cultura de chamar a atenção, dos cientistas, é nesse momento, década de vinte e em diante, que as funções, representadores, como o psiquiátrico italiano, Roberto Assagioli, que propunha a ideia, da medicina, se juntar, às ciências psicológicas, em uma abordagem, que ele chama de, psicossíntese, para, a pé, uma ideia, do binútil de saúde e doença, até, verso de Assagioli, não, muito escutado, pelo menos, pela maioria, das universidades, da academia, embora ele fosse um cientista, respeitável, chama a atenção, em pleno década de vinte, mas, de alguma forma, vai ecoar, em algumas áreas da academia, quando, dois estudiosos, começam a dizer, que por detrás, de enfermidades orgânicas, há elementos, do funcionamento, do comportamento do indivíduo, o indivíduo, muitas vezes, tem por detrás, uma dimensão, mental, comportamental, que, desenvolve, determinados quadros, e surge, através desses dois investigadores, a chamada, psicosomática, uma doutrina, na época, chamada alternativa, para dar uma ideia, dessa, relação, entre o psiquismo, que pensa, e, ao adorecimento orgânico, ao adorecimento fisiológico, é nesse, então, nesse universo, nessa dimensão, que a ciência, começa a investigar, começa a avaliar, essa influência, será, que, apenas, as medicações, a farmacologia, é suficiente, para dar conta, da problemática, do adorecimento, das enfermidades, dos quadros, clínicos, então, surgem, várias, pesquisas, para, entender, essa relação, que ficaram conhecidas, como pesquisas, a respeito, do efeito, placebo, em que, através, de elementos, que não tinham, nenhuma propriedade, farmacológica, e o indivíduo, sem o saber, acreditando, portanto, que aquilo, tinha, uma correlação química, com a sua necessidade, de doença, ingeriam-os, para, ter a sua saúde melhorada, e, naturalmente, se dividiam os grupos, naqueles que recebiam a medicação, própria, para aquelas, enfermidades, e aqueles que tinham, enfermidades idênticas, ou semelhantes, e que recebiam, placebo, que são substâncias, que não tem nenhum efeito, às vezes, comprimidos, que eram feitos, a base de farinha, e nada mais, e a surpresa, desses cientistas, principalmente, da década de 40, 50, quando a psicosomática, começou a ganhar moda, a chamar a atenção, foi esta recebura, que não havia diferença, no resultado, não havia muita diferença, entre aqueles, que ingeriam, a medicação, e aqueles, que ingeriam, uma coisa, que não tinha encontrado, um comprimido de açúcar, ou de farinha, o que chamava a atenção, e, naturalmente, a psicosomática, começa a trabalhar, não para negar, a importância, e eficácia, de determinados, elementos, farmatológicos, não para negar, que, a nossa vida, é salva, por determinadas, substâncias, mas para dizer, que, às vezes, há, a inter-psiquismo, que não colabora, mata-se, os princípios, ativos, de determinadas, substâncias, o que está recebido, pelo médico, o médico, às vezes, não maltrata, trata mal, ou ele, já está de maldou, não se machista com o médico, e o médico, receita, prescreve a medicação, e ele, inconscientemente, quer provar, que o médico está errado, entrou em engenharia, a medicação, está vendo o que a gente vai falar, que aquele médico não sabe o que está falando, inconscientemente, ele reagiu à química, do elemento médicamentoso, que ele ingeriu, é fascinante, vários estudiosos, se deduzam, para entender esse efeito, chamando a atenção das pessoas, e naturalmente, que a neurologia, e a psiquiatria, em particular, começam a investigar, outros casos, que são considerados, de transtorno, de saúde, mas que não tem nada físico, por exemplo, a catalepsia, fenômenos, que tanto chamou a atenção, no final do século XIX, começo do século XX, pessoas que ficavam em coma profundo, que tinham paralisia, que tinham energia, que tinham fenômenos estranhos, que chegavam a apodrecer, vivos, e depois recobravam a lucidez, sem nenhum tipo de transtorno almane, e sem causa específica, o sonambulismo, transtorno considerado, por isso, até hoje, por vários especialistas, na neurologia, transtorno do sono, em que o indivíduo, experimenta alterações, durante o sono, e que não tem, até agora, nenhum correlato, de natureza orgânica, cerebral, física, é atualmente, nesse nível, que os profissionais, geram esse modelo de saúde, que saúde, não é ausência de sintomas, ou ausência de doença, mas a portugação, desses três fatores, mas logo, chegou todos os estudiosos, para dizer, que não apenas o indivíduo, que é psicologicamente, no sentido terrível, no sentido da psicologia tradicional, um indivíduo, que está com a sua autoestima, que é otimista, um indivíduo, que é socialmente, está bem colocado, e um indivíduo, que fisicamente, está em equilíbrio, e uma neostase, é saudável, se ele não tiver, uma quarta parte, que alguns estudiosos, têm defendido, recentemente, entre eles, quem é o Wilber, o notário, que é o pensador, considerado, por alguns, o Alberto Einstein, da consciência, ele vai dizer, entre outros pensadores, que é necessário, também incluir, a dimensão ética, Hitler, física, psiquicamente, no sentido terrível, e, naturalmente, socioclonicamente, é encaixado, dentro do modelo, de saúde, e de oposição social, mas ele nem vai negar, que ele era, um indivíduo, doente, porque a sua dimensão ética, estava agredida, o desrespeito, pelo homem humano, considerar, determinada raça, odienta, e o seu ódio, descarregar sobre essa raça, ou essa etnia, de tal forma, que ele, tentava destruir, para destruir, mais tarde, toda a humanidade, era, por todo o indivíduo, com esses três fatores, biopsicos sociais, do ponto de vista, tradicional, colocados, estruturados, mas era primeiro, doente, eticamente, não é não, apenas em Hitler, no terceiro Reich, tivemos, Achtman, o grande carrasco, de Auschwitz, que era um excelente pai, de família, que era um excelente marido, um marido exemplar, que ninguém desconfiava, porque, de vez em quando, ele saia da sua casa, e ia trabalhar, e trabalhava, no local, em que o chaminé, cheirava mal, porque era a carne humana, que era jogada, nos formos crematórios, dentro da cana de gás, e ali dentro dos cantos de concentração, ele se formava um típeri, um monstro, ou Joseph Mendeley, o grande médico, também do terceiro Reich, que era considerado um indivíduo, exibido, sensível, apreciava a arte, ao lado de Himmler, do Evels, visitou as grandes peças, teatrais, e chegou a ser emocionado, conforme o próprio Hitler, e a ser emocionado, a gente, das crestas de Wagner, muito bonitas aliás, das obras grandiosas, de Beethoven, que Hitler utilizou, inclusive na sua propaganda, para colocar a raça, levando como superior, ou em todos os grandes conceitos, profundos de Grans, que eles apresentavam, como sendo o propótipo, do alemão, do super-homem, idealizado por Nietzsche, e ele apropria-se dessa ideia de Nietzsche, para fazer uma super-raça, é, o produto de vírus, aguentados, embora, dentro do modelo biopsico-social, possam parecer saudáveis, então, a dimensão ética, a dimensão emocional, a ponto de organização, de saúde, ainda, estabelecer, hoje, que a violência, é uma doença, o indivíduo fisicamente dominado, mas o indivíduo que é violento, é o indivíduo que está doente, e que precisa de tratamento, é uma enfermidade, portanto, são doenças da alma, conforme fala Emmanuel, na mensagem, que nos serve, de temática, do dia de hoje, em que ele estabelece, que há pessoas, que é aparentemente invisíveis, parecem pessoas bem colocadas, até alguns cidadãos, mas nós não sabemos, como conta a sua intimidade, não me perdoe, como se eu não me mentira, para saber, e depois, nos surpreendemos, fulano surtou, fulano adoeceu, fulano, e temos uma surpresa, é claro, que as pessoas adoecem, sem necessariamente, de uma problemática espiritual, moral, porque fazem parte, da máquina física, mas há determinadas ocorrências, que nos escapam, porque ninguém conhece, a intimidade do outro, profundamente, senão, ele próprio, quando conhece, quando faz, o seu alto conhecimento, então, é muito difícil, nesse mundo material, termos essa ideia, e os especialistas, da área de saúde, estabelecem, que o sintoma, é algo visível, para, ter uma ideia, de algo invisível, que não é bem, daí, porque o indivíduo, pode estar, invisivelmente, doente, embora, visivelmente, possa parecer saudável, é portanto, que o novo, é a ideia, da saúde, a ideia, da ética, da moral, do bom comportamento, de um respeito, pelo outro, bem-aventurados, os grandes e pacíficos, disse Jesus, porque eles, é, darão a terra, isso é, eles vão viver mais, vão ficar na terra, porque os que alguém, vão se matar, vão morrer antes, porque vão comprometer, vão andar a nossa saúde, porque são enfermos, bem-aventurados, os grandes e pacíficos, não se pode aceitar, que o indivíduo, de alguém, pode ser saudável, então, o indivíduo pacífico, já está em estado, de saúde, porque eles, é, darão a terra, daí, porque a ideia, de que a moral, a ética, que é tão importante, o modelo que seja, biopsicosócio moral, ou biopsicosócio ético, para, naturalmente, fazer uma integração, com essa realidade, a realidade, do ser, mais, do que o ter, mais, porque a nossa ética, ainda não tem, porque achamos, que a felicidade, é o prazer, são as sensações, e inconscientemente, a gente sabe, que para ter sensações, a gente tem que possuir, acumular, para ter acesso, a essas sensações, então, essa é a nossa ética, a nossa cultura, o egoísmo grego, meu Deus, 500 anos, hoje em dia, não mudamos, quase nada, aliás, pioramos em algumas partes, então, permanecemos, nesse pensamento, nessa mentalidade, ter, para causar, para usufruir, para destrutar, e não necessariamente, sermos felizes, porque o prazer, não é problemado, pela natureza, para dar felicidade, é para dar prazer, para experimentar, com sensações, nada contra, mas a felicidade, não é uma questão, de sensação, mas uma questão, de emoção superior, as sensações, as convidamos, e a depender das sensações, desgastamos, com elas, vazios inteiramente, dá para ser, de uma outra sensação, de uma outra realidade, que nós estamos, sempre insatisfeitos, a contra o Humberto Roden, estabelecer, uma das suas obras, esse místico notável, existem as pessoas, que são apegadas, a posse, e existem aqueles, escravos da não posse, para que ele não tem, e que gostariam de ver, o índice, apegado a posse, ele não vive, ele está, para que ele tem, então ele vive, submetido em refém, das suas posses, eu vejo, às vezes, inclusive nós vemos, aí na mídia, pessoas da alma da sociedade, mulheres ricas, que tem joias, mas as joias, estão guardadas, em autoridades bancárias, elas tem cópias, que elas usam, porque se elas usarem, as verdadeiras são roubadas, então, elas não são donas das joias, as joias são donas delas, então nós temos isso, esse mecanismo de escravidão, em relação às coisas, mas também temos a escravidão, é que nós não temos, não possuímos, como dizia Robert, muitos de nós vivemos, em função do que não temos, e gostaríamos de ter, e talvez nunca tenhamos, então, esse mecanismo, até condicionais, eu serei feliz, quando eu, ou eu serei feliz, se eu, de mal, o Franco tem uma história, que ele conta, várias vezes, nas suas analistas, que sempre me chamam a atenção, ele conta com a amiga sua, na época que ele trabalhava, no Ipaz, numa instituição, altar, hoje, e em excesso, eu ouvi, eu ouvi isso, eu ouvi, 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 ele trabalhava, e essa senhora, que era a amiga sua, que era hierarquicamente acima dele, tínhamos uma situação, muito boa do trabalho, e a senhora chegou, e disse, Divaldo, eu sou, eu sou, eu deveria ser uma pessoa, muito feliz, ele disse, claro, você é bela, você é jovem, você é saudável, etc, saudável fisicamente, etc, ela disse, é, mas não sou ainda, não sou ainda, ele disse, por que, olha, você, olha por mim, naquele tempo, a prece é ajudar, olha por mim, porque, o meu desejo é casar, na época, casar era felicidade, hoje, então, prece, para, casar, e Divaldo, disse, eu venci, eu venci a orar, e, ela passou, não sei se foi a prece, ou foi o carro, mas ela passou, e um dia, ela chega, e disse, olha, estou convidando você, para, mas, amigo, fez uma comemoração, etc, ele disse, agora, a senhora, que maravilha, a senhora, casou-se, com um ideado, admirado, muito saudável, dedicadíssimo, etc, ela disse, é, casei, então, você era feliz, ela disse, quase, quase, você sabe, eu morando na casa, minha sogra, e como é que a gente pode ser feliz, morando na casa da sua sogra, não sei por que, você morando na sua sogra, mas, enfim, eu preciso ter, o meu lugar, que casa, minha casa, então, o marido, não coitado no trabalho, você acabou, etc, dedicado, e conseguiu comprar uma casa, era quase uma desgraça, um negócio de bem ligar, mas, conseguiu, então, conseguiu, etc, ela tinha a sua casa, e um dia, ela fez uma comemoração, chamou as pessoas, colégio do trabalho, etc, e, então, passou o tempo, e, de fato, disse assim, agora, você tem marido, tem casa, ela disse, mas, você é feliz agora, né, ela disse, corre, falta um carro, porque você sabe, eu moro em X, um barro X, e trabalho aqui, quando começo, você não sabe quantos ônibus, eu pego até chegar aqui, é uma desgraça, uma tragédia, então, eu quero um carrão, um carro importado, um carrinho, pode ser qualquer coisa, o marido, foi e deu o presente de aniversário, e um dia, ela chegou ali, o carro de volta, tinha que começar o carro, e me impede, até que eu não tinha um nome, pra que isso, e eu olhando ela com o carro, e disse, agora, você é, imensamente feliz, não é? Ela diz, graças a Deus, quase, quase, porque, você sabe, eu quero me divertir, eu quero ter um momento, então, nada, mas, não é casa de praia, não é casa de praia, então, o marido, e deu a casa de praia, passou-se o tempo, veja como os maridos são bons, então, passou-se o tempo, passou-se o tempo, e até que, eles agora se falam, é feliz, tem casa, tem casa de praia, tem marido, tem carro, então, a senhora é imensamente feliz, ela disse, passa, falo que eu tenho um filho, dois anos depois, uma filha, que aí eu vou me realizar completamente, como pessoa, olha pra mim, que essa é a realização total, e teve, um filho, com uma filha, e um dia conversando com ela, Divaldo disse, eu nem vou lhe perguntar mais, porque aí você, é plena, ela disse, deveria, né, deveria, mas nada, só falta um pouquinho, agora, falta meu filho crescer, e na época, no máximo, entrar no curso da Petro Audaz, e minha filha, sempre se ficou pedagoga, etc, então, ora comigo, antes não, agora, agora, comigo mesmo, tchau, ela estava daquilo que queria ver, e não tinha, e ficava assim, sempre, nessa coisa, houve uma chave de relação, que nos trava um pouco isso, família feliz, era uma chave antiga, ali para nós, Tafunso e Marocas, Tafunso é como um trabalhador, um trabalhador, e Marocas, era aquela mulher, inteligente, sábia, que sabia, na técnica feminina, como mandar em casa, dando a ilusão, passando a ilusão, que era ele que mandava, era a técnica feminina, e os maridos adoram, os seus empregados, eles ficam felizes, de achar que estão, agindo, estão discutindo, e ela, passando a ilusão, que era ele, mas na verdade, ela induzia, e se nova, ok, a mulher que falou, ela chamaria para conversar, e ela acha que em frente, cansa, mas a mulher insinua, vai levando, etc, e, Tafunso era um marido fantástico, tanto do homem, não foi corrente, era uma maravilhosa, etc, e ela, certa vez, ela ficou obsessiva, com um jato de cristal, aquela mulher, e eles nunca falaram, elas soltaram, pararam, etc, a beca, ela foi induzindo, e ele, chegou onde em casa, disse, eu passei, eu passei, eu estou aqui, te dando de presente, um jato de cristal, e ele disse, um deus, que surpresa, você é uma igreja, uma flor da minha vida, na sociedade, tem o marido melhor do mundo, etc, colocou, mas a igreja de Marocas, é uma portuguesa em todas, mas uma portuguesa, é qualquer igreja na vizinha, então chamava a vizinha, convidava a vizinha, e dizia, olha o meu jato de cristal, eu nem queria, mas você sabe como é, não 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 é, e Marocasinha me falava, e a vizinha, a felicidade dela, era o filho da Marocas, então a vizinha, e a gente dizia assim, maravilhoso mesmo, pena, que a toalha é uma iséria, é uma desgraça, você já contou, que é uma viva tocada, então o governo estudou, então o Marocas, comprou, uma peça, aliás, várias peças, que vinha da menúria, legítima, etc, arrumada, e ela chamava a vizinha, e a vizinha, e disse, que é maravilha, agora sim, agora sim, pena, que a mobília, é uma desideração, se a gente for colocar aqui, parece que a toalha, mas claro que a mobília, é uma toda a casa, e Marocasinha me falava, e foi mudando, foi mudando, ele comprou, uma grande mobília, na época, famosa, e, adornou toda a casa, e com isso, ela chamava a vizinha, e ele disse, hoje agora a mobília, está excelente, está tudo bom, pena, que a mobília, no seu quarto, era na época, no casamento de vocês, e assim, e com isso, aquilo que faltava a ela, ele teve que fazer, três andares a mais, na casa, então, há pessoas que vivem assim, em função daquilo que não possui, em função daquilo que não tem, que gostaria de ter, então, a felicidade, a grande rejeição do ser humano, não pode ser isso, não pode ser simplesmente isso, e isso, é uma doença, da alma, o apego, o apego, que gera uma série de outros tormentos, que gera rebações, Carlos, Paulo Iru, que já falava da sombra, o lado escuro da personalidade, que nós negamos, que nós rejeitamos em nós, que nós não temos a consciência, que essa sombra ignorada, é atinada nos outros, projetada, nos outros, e ele dizia, que a grande meta do ser humano, é viajar para dentro, é encontrar a sombra, e o grande psiquiatra americano, James Hobbins, Yuki An, vai nos encontrar suas obras, por que pessoas boas, fazem coisas más, e ao fazer uma teoria, a respeito de personalizar, ele se meter à sombra de Jung, como sendo a grande realidade, por que as pessoas boas, também têm suas sombras, é uma cicatriz da infância, que não foi curada, é um trauma, que ficou ali guardado, é um momento de ansiedade, de frustração, é um momento em que é uma série, de vivo ainda, não totalmente descoberto, não totalmente individuado, ele acaba se traindo, acaba traindo a si mesmo, acaba tendo um momento de deslize, e que naturalmente revela, a sua sombra, mas ele busca essa saúde, que é uma saúde interior, e James Hobbins, faz uma análise sobre, a saúde interior, que está associada ao bem, Jesus, foi o grande modelo de saúde, diz o Espírito, Joana de Angeles, na obra de Jesus Glorioso, Jesus já havia apresentado, um modelo místico, integrado, a cima mesmo, e mais profundo, que da própria planilha, se encontrou o respeito, que oferece, ele procurava as pessoas, para e não tornes a pecar, para que não te suceda, algo pior, ele está devendo ser, a doença associada ao pecado, isso é, a uma imperfeição, pecado, no sentido de imperfeição, de tendência viciosa, como diz a, a abrocado latino, mente sana, incorpora e sano, isso é, no indivíduo que tem, em conduta moral, uma tendência, essa tendência, vai fazer funcionar, e pensar de uma forma, que vai afetar, as áreas sensíveis, do seu psiquismo, e vai desembocar, na área sensível, na área visível, na área orgânica, daí, porque, junto a direita, eles vão dizer, Jesus é a única, personalidade, na história, que se saiba, que nunca teve, um processo de saúde física, de adolescimento físico, toda a sua jornada, é saudável, porque a sua saúde, era interior, era dentro para fora, e olha, o evangelista, está notando a coisa, detalhes, diálogos íntimos, é desregistrado, que não é um evangelho, um momento, em que Jesus teve, uma diarreia, um sarampo, qualquer problema, ou agrânico, teve qualquer problemática, qualquer infecção, que ficou de febre, porque era o espírito saudável, a sua saúde era interior, e ele, com a sua mensagem, sempre contemplava, a saúde verdadeira, que não é o corpo, não é o projeto de Mateus, há uma passagem, que chama a pessoa, que diz, que nem todos os doentes, foram curados por ele, porque há doenças, que são, o convite da vida, para ter que vir, a madureza, determinada área, da sua moral, e que talvez, tenha o início de vida, pioraria, aliás, o próprio evangelho, que falou, que algumas pessoas, que foram curadas por ele, por ele, voltaram a crescer, pegaram a doença, pior, por conta da sua conduta, interior, acelajada, viciosa, excessiva, daí, Jesus, estabeleceu, um verdadeiro, modelo de saúde, um modelo, quem está, a enfermidade, por ser uma forma, de aprendizagem, a enfermidade física, mas o que ele pode ser, enfermo físico, a gente é saudável, quem não se recorda, da entrevista, que o Chico já vendeu, que pega para ele, já aos 89 anos de idade, no final da exercência física, como é que você se sente? Ele disse, a máquina, está gasta, mas ele foi muito bem, controlou a máquina, então, a maquinaria, estava, defecuosa, é natural, tinha, os seus problematos, os seus problemáticos, mas ele, era um equilíbrio lúcido, era um equilíbrio em paz, perfeitamente saudável, uma máquina, que desde cedo, apresentou problemas, dificuldades, que, pensamos pessoalmente, foram opções, desse espírito, na palavra, pessoal, voluntária, para eleger, aquelas problemáticas, a fim de acelerar, ainda mais, o seu progresso, sem necessidade, de passar por aquilo, sem ocorrência, carna, nem para o passado, porque novamente, os espíritos, se chamam carna, isso é, indébrio, e estamos resgatando, não passamos por existência, semelhança a dele, nos revoltamos, reclamamos, não aceitamos a doença, entre o espírito, como ele era mencionado, ele passava com muita tranquilidade, porque a visão do espírito, que sobre isso é outra, para nos dar o exemplo, nós, que estamos na retaguarda, e que temos dívidas, temos débitos, temos compromissos, e temos necessidade de saudar, aliás, Jesus, no máximo, passou pelas dores, que ele escolheu, como disse o espírito, João Adirante, ele não sofreu, com sacrifício, não foi um sacrifício, foi amor, ele optou, por dar a sua vida, para oferecer a sua vida humanitária, deu um exemplo, na verdade, de falar, como deveria ser feito, ele fez, em silêncio, e cada lágrima que ele armava, ou cada sangue, que ele expelia, era uma mensagem de amor, direcionada, à humanidade, mas ele sabia, que a sua mensagem, era esquecida, conforme João Adirante, e ele anunciou isso, porque é que fizemos a mensagem dele, ao mundo dos séculos, as guerras, as mortes, a intolerância religiosa, as deturpações, os vícios, para, às tarde, um consolador, que ele próprio, havia prometido, vem à terra, a 18 de abril de 1957, quando Allan Kardec, apresenta o livro dos Espíritos, em Paris, e a sua mensagem, vem para dizer-nos, da saúde da alma, da saúde moral, que começa, do trabalho do Espírito, para melhor, libertando-se do egoísmo, que é a grande chaga, que é o grande câncer espiritual, que é dar o processo, abrir espaço, para todas as mazelas, que são consequentes, o egoísmo, o orgulho, como diz Allan Kardec, daí, meus amigos, a saúde, está atrelada, para o vida espírita, ao comportamento do Espírito, nesta, e em vidas anteriores, nós temos a saúde, disso é, a realidade física, emocional, psicológica, que os nossos atos, que a nossa conduta fez, em vida anterior, até agora, a nossa saúde, portanto, é a construção nossa, da mesma forma, que estamos construindo, a nossa saúde, em próximas encarnações, através, da nossa construção pessoal, da nossa moral, daí, enquanto a organização, mulher de saúde, fala aqui, não existe doentes, não existe doenças, há doentes, isso é, esse modelo biopsicossocial, o Espiritismo, já falava, no tempo do século XIX, não existe uma doença, isolada, se não, no espírito doente, quando o campo vibratório dele, gera as suas dívidas morais, é suscetível, e ele também é sensível, à invasão de infecções, a séries microbiológicas, a séries bacteriológicas, a alterações químicas, endocrínicas, hormonadas, físicas, orgânicas, a alterações emocionais, psicológicas, graças aos atos, que ele desencadeou, e que dorme, no seu inconsciente, em forma de consciência de culpa, e essa consciência de culpa, gera, as alterações, compatíveis, com aquilo que ele abusou, com aquilo que ele agrediu, e vidas anteriores, em outras palavras, se eu, abuso do recurso financeiro, se eu uso do recurso financeiro, para o poder, muitas vezes eu volto, numa vida mais difícil, nessa área, para valorizar, aquilo que eu não valorizei, e pelo excesso, eu me perdi, mas eu posso, abusar também, dos recursos emocionais, afetivos, eu seduzo pessoas, eu envolvo pessoas, volto, em conflitos, íntimos, na área afetiva, em carências, em emoções desgovernadas, mas eu uso, uma inteligência, na minha capacidade, cognitiva, de articulação, no poder público, nas instituições, nas interlocuções, da diplomacia, ou então, na empresa, no meu trabalho, para derrubar pessoas, para fazer mal, para levar pessoas à morte, volto com a inteligência prejudicada, o mal uso da inteligência, volto com alterações, se o meu problema é grave, eu volto com a psicose profunda, eu volto com o autismo, se é menos grave, se tem a violência, eu volto com hiperatividade, estávamos na moda, eu volto com uma doença imperativa, eu volto com transtornos de déficit de atenção, e assim por diante, na área que eu agredi, o patrimônio que eu abusei, cujos valores eu desperdicei, eu volto em regime de carícia, para a salida da luta, é uma lei de equilíbrio, se eu abuso, me faz mal para a luta. Então, então, é uma lei de punição, somente a luta espírita, para explicar, essa realidade, e para dizer que nem morre, que cada um de nós, constrói o seu futuro, ao longo das encarnações, e que nós somos hoje, o resultado do que fizemos, e seremos amanhã, a consequência do que fizemos, daí, por que fazer o bem, mesmo em regime de dificuldade, agir de maneira positiva, já é uma saúde da alma, já é superar as aparências, e viver bem em sociedade, e principalmente, viver bem na nossa vida inteira, para concluir, cortei em outra casa, recentemente, e repito, aqui, um caso, que eu participei, e que eu vi um pouco, eu acompanhei um pouco, de maneira pessoal, cuja família, alguns membros, eles estão reencarnados, uma família, algo conhecida, como uma família de tradição, aqui em Salvador, e que eu pude acompanhar, trato-se de um casal, amigo, cujo marido, desencarnou a tarde, porque eles viviam, em pé de guerra, em conflito, e um dia, ele, viu, encontrou a esposa, em um relacionamento, extracurado, o temperamento forte, a postura, violenta, agressiva, e preconceituosa, fê-lo, suicidar-se, a situação, foi caralitosa, eu acompanhei um pouco, de pé, porque, o carro, foi em contato, com alguns familiares, da horda de Salvador, ele havia dado um tiro, na cabeça, os guia-os ficaram, pelo carro, a massa cinzento, não, o fato é que, a situação passou, e se deixou uma marca, numa família de tradição, de muitas posses, cujos recursos financeiros, facultavam, e ainda, e chamou a atenção, mais tarde, essa senhora, jovem senhora, amiga minha também, deu procedimento, ao relacionamento, com um amante, que se tornou marido, se casaram, puxa, viram a família, que, deslizaram nessa área, equivocaram-se nessa área, no relacionamento, da doutéria, mas eram pessoas honradas, pessoas de bem, apenas equivocaram-se, naquela área, dos sentimentos, e o tempo passou, e eu orei por esse homem, nem era, nem para o trabalho, na minha vida jurídica, havia começado, dentro do espiritismo, e orava, sem muito saber, ainda, experiente, e o tempo passou, começamos a participar, de algumas, as cidades jurídicas, no subúrbio da cidade, e, em um centro, de plataforma, um dia, depois do doutorado, já, e o que se passava, com os anos, os espíritos, comunicaram, dizendo que ele, estava sendo tratado, estava sendo retido, graças ao suicídio, que havia cometido, ainda sofri as dores, mas, por alguns médios, ele teria, o retorno à terra, para que aquelas dores, fossem diminuídas, o esquecimento, o bloqueio, voltaria à terra, e eu fiquei, emocionado, com a minha ocorrência, mas, tarde, eu soube, que ela estava grávida, a mulher, com o seu, atual marido, nasceu, com uma filha, com uma menina, que a mim, inicialmente, achei, que se tratava, de uma outra encarnação, que ele reencarnava, adiante, mas, era ele de volta, era uma menina hidrocéfala, com a cabeça, com líquido, no cérebro, tinha várias problemáticas orgânicas, várias alterações, ainda encarnadas, e, a menina, chamando a atenção, que, tem, uma postura, especialmente, de apego, com a mãe, os espíritos, certa vez, comunicando, espiritismo, chegando a audácia, e, mesmo quando, a gente, estava cortado, no espiritual, mas, hoje, a audácia, perguntar, aos espíritos, por que, reencarnando, todo crime, e, os espíritos, disseram, que, o suicídio, a rebeldia dele, estava associado, a um conflito, de libido, e, se ele voltasse, com o corpo masculino, determinadas, problemáticas, mentais, nós já sabemos disso, exacerba, muita sexualidade, nós vemos isso, nos unicônios, em que, a sexualidade, tanto pela medicação, em parte, como pela doença mental, exacerba, muito, a libido, a sexualidade, que fica desgovernada, e, ele, reencarnando, no corpo masculino, ao lado, da antiga, amada, com esse conflito, esse transtorno, de rebeldia, que, tinha uma função, liridinosa, e, a exacerba, ia prejudicar a relação em filho, ia gerar constrangimento, emaraço, então, ao recargar no corpo feminino, as suas tendências, iam ser, pouco, filtradas, iam ser, um pouco, bloqueadas, federadas, em face de, ele estar, envergando, uma roupagem física, diferente da sua psicologia, a anatomia, diferente daquela sua identidade, então, essa expressão, de acertação sexual, ia ser, coada, no corpo, que ia trabalhar, também, para sua educação sexual, para sua educação emocional, ele, rebelde, pelo suicídio, volta arrebentado, pelo cérebro que arrebentou, e ela, pela conduta, legana, pela conduta irresponsável, recebe, agora, o filho doente, nos braços, que foi aquele, aquele, que prejudicou, de alguma forma, contribuindo, indiretamente, para o seu suicídio, corresponsável, agora, ambos, para sublimar o sentimento, e para alçar voos, nas asas da redenção, só o Espiritismo, vai compreender isso, aos olhados humanos, aqui é uma tragédia, aquela filha, assim, aquela filha, com aquela problemática, mas, aquela problemática, na verdade, é a cura, aquela expiação, aquela provoção dolorosa, aos nossos olhos, é uma tragédia, mas, aqui no fundo, é a cura, é a terapia, que vai libertar aquele espírito, para ser saudável, para sempre, na eternidade, muita paz.